Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Tem questão de língua portuguesa aqui no canal com a Banca Cetred envolvendo sintaxe. Então, você aperta pause no vídeo, lê a questão, resolve e depois volta. Então, vamos lá! Questão na tela. Espero que seja uma questão tranquila para você aí do outro lado. Vamos lá! Marque a opção em que o termo destacado tem função de complemento nominal. Então, vamos lá analisar todas as alternativas. Na letra A, temos Pedro e João viajaram. Então, quem viajou? Pedro e João. Portanto, sujeito. Pedro e João são sujeito, sujeito composto. Na letra B, temos não vi Maria. Quem vê, vê algo. No caso, Maria é objeto direto. Na letra C, temos fui traído por Maria. Ou seja, a Maria me traiu. Então, a Maria é agente da passiva. Na letra D, temos ele parece ter ódio de João. Então, quem tem ódio, tem ódio de alguém. Ódio não é verbo. Portanto, complemento de ódio é de João. Portanto, também é complemento nominal. Não é complemento verbal, é complemento nominal. Então, temos aqui a nossa alternativa já encontrada. Na letra E, temos gosto muito de João. Quem gosta, gosta de alguém. Então, João é objeto indireto. Gabarito está na tela. Letra D. Espero que você tenha entendido. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Dê a sua ajuda. É para que o nosso trabalho continue crescendo aqui no YouTube. Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!